Portugueses, deveríamos estar no Funchal a celebrar o 10 de junho com um madeirense do mundo a contar-nos um Portugal com passado e com futuro, com forças e fragilidades, mas muito diferente daquele que é hoje o nosso. Em boa hora, o Sr. Dom José Tolentino de Mendonça aceitou estar connosco neste instante tão diverso daquele que havíamos sonhado. E bem precisávamos de um homem do humanismo e, portanto, a cultura, de um pensador, de um escritor, de um poeta, para nos falar da importância dos outros e da sua redescoberta. A começar nas famílias, nas vizinhanças, nas amizades. Da atenção aos mais pobres, vulneráveis e dependentes. Do pacto entre gerações, tentando ultrapassar o abismo já cavado entre os mais e os menos jovens. Do respeito efetivo pela natureza. da humildade na aceitação dos nossos limites. Da primazia na afirmação da vida e da saúde. E nos recordar que o humano é universal e que todas as vidas contam, que todas as vidas importam. O 10 de junho de 2020 fica a dever-lhe o lembrar-nos o que mudou ou está a mudar na nossa vida nestes tempos ingratos e decisivos. Mas há um outro 10 de junho de 2020 que nos interpela. Aquele que parte do muito que acabámos de ouvir, mas exige mais. Exige que o queiramos converter em ação. Percebemos mesmo o que se passou e passa. Ou apesar de concordarmos com os desafios deste tempo, preferimos voltar ao passado, naquilo em que ele já não serve ou já não é suficiente. Percebemos mesmo que a pandemia foi global ou quase global. Criou medos e inseguranças. Exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferente. Parou economias, refez fronteiras, travou comércio, congelou movimentos de pessoas e de investimento. Ou pensamos, como alguns outros que se recusaram a agir em tempo devido, que tudo foi um equívoco, um excesso, uma precipitação, um exagero político ou mediático. Percebemos mesmo que em Portugal ela significou até agora cerca de 1.500 mortos, mais dezenas de milhares de pacientes, mais três centenas de milhares de desempregados, oito centenas de milhares de trabalhadores em lay-off, milhares e milhares de empresas paradas, meses, setores totalmente paralisados. Ou comparamos com outras epidemias e com outras crises financeiras e económicas das últimas décadas e minimizamos o que vivemos. Percebemos mesmo que a pandemia ainda não terminou e que a economia e a sociedade ainda estão longe de terem arrancado sustentadamente, o que nos obriga a ter de sofrer de um lado e de recriar do outro ao mesmo tempo? Ou, ora, desanimamos com os números da pandemia e condenamos a rapidez da abertura por sacrificar vida e saúde. Ora, desesperamos com os números da economia e contestamos o excesso de contenção por alegadamente salvar vidas, comprometendo o seu futuro. Percebemos mesmo que termos chegado onde chegámos, três meses envolvidos, só foi possível porque o povo português soube compreender e assumir a contenção. E está, em geral, a saber convertê-la em abertura com sensatez e maturidade. Os políticos fizeram uma trégua de dois meses e uniram-se no essencial. Os que tinham de garantir os serviços básicos, civis, militares, forças de segurança, bombeiros, não faltaram. E, sobretudo, porque na saúde tivemos heroísmo ilimitado. A fazer de carências e improvisos excelência e salvaguarda de vida e saúde? Ou gostamos de homenagear essas e esses heróis, mas ainda em plena pandemia e em esboço de crise económica e social, achamos que é chegada já a hora de fazer cálculos pessoais ou de grupo, de preferir o acessório àquilo que durante meses considerámos essencial, de fazer de conta que o essencial já está adquirido, já passou, já cansou, já é um mero alibi para apagar a liberdade e controlar a democracia. E percebemos mesmo aquilo que, apesar das devoções de tantas e tantos, falhou na saúde, na solidariedade social, no público, no privado, no social, e que temos nos meses e anos próximos uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar, com coragem e determinação. Ou escolhemos remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido sacrifício e se satisfizessem com revisitar um passado que a pandemia submergiu. Porque essa é a questão que não podemos iludir. Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia. Como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todos para essa realidade. Não podemos entender que nada ou quase nada se passou. Como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã. Como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela. Portugueses, é justo que nos unamos para homenagear os heróis da saúde em Portugal. Todos, sem exceção. E aqui lhes testemunho convosco e em vosso nome essa homenagem. E não podendo galardoar simbolicamente todos eles, escolhi os que trataram o primeiro doente com Covid-19. O médico que acompanhou. O enfermeiro que cuidou. A técnica de diagnóstico que examinou. A assistente operacional que volou. Neles, a quem entregarei dentro de dias as simbólicas insígnias da Ordem do Mérito, abarcarei milhares e milhares de heróis, de centenas e centenas de serviços e unidades de saúde. É também justo que nos unamos, após a pandemia, em cerimónia ecuménica de crentes de várias crenças e de não-crentes, para homenagear os mortos, envolvendo as suas famílias no calor humano de que foram privadas semana após semana. Mas só serão justas estas homenagens que não esquecem os compatriotas que lá fora morreram, sofreram e trabalharam neste tempo inclemente, se elas nos acordarem para o que temos de fazer. Há 100 anos, precisamente quando o 10 de junho, que nascer a celebração de Camões, passou a ser festa nacional, desperdiçámos uma oportunidade única para fazermos uma democracia moderna, livre, justa e inclusiva. Desperdiçámos a lição da pneumónica, da última grande pandemia e da crise económica, social e política que se lhe seguiu. 100 anos depois, não cometeremos o mesmo erro. Não desperdiçaremos o frémito nacional que vivemos. A oportunidade singular de começar de novo. Hoje, com o que já sofremos e o que vamos sofrer, o que o 10 de junho de 2020 nos impõe é não perder o instante irrepetível. Honrar os mortos, mobilizar os vivos, unir as vontades, converter o medo em esperança, pensar diferente, fazer um Portugal com o futuro.